Final de tarde pra vocês aí Final de tarde Chega em casa mais uma vez Um trabalho cansado Pensando que mais um dia Eu vou me prender ao passado Pensando que mais um dia Tu não vai estar ao meu lado Abro a casa e a luz que fazia Parte do rancho não tá mais aqui Imaginando que neste momento Ele está por aí Fazendo parte Da vida de alguém Eu me lembrando do mar de ser Sempre que você fazia Eu dizia amém Final de tarde Sem teu amor Eu quero mais você que o meu Também esteve um abraço Que me levava pro céu Final de tarde Sem teu sorriso E apesar de tudo Sempre me levava ao paraíso Final de tarde